Música Tele divulgações o top dos paredões Ó o Vidaura maravilha que legal Que maneiro jeitinho que ela desce Que ela pede, volta a palma da mão no chão Empina a bunda e deu pro invesse Volta a palma da mão no chão Empina a bunda e depois desce Volta a palma da mão no chão Empina a bunda e depois desce Volta a palma da mão no chão Empina a bunda e depois desce De quatro, de quatro, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e depois desce Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e depois desce Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Se liga, bebê, chegou a ver um zinho Tele divulgações, o top dos paredões Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e depois desce De quatro, de quatro, com esse raveção Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e depois desce Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e depois desce Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Tchau, tchau